Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Matheus Guilherme de Imóveis e hoje eu estou aqui para mostrar para você uma oferta de alocação que baixou o valor e está com uma condição excepcional. Um apartamento aqui no Residencial Sesmarias, que o valor era 650 mais as taxas, está em 550 mais as taxas e nos três primeiros meses é a metade do valor de alocação. Então, um valor bem bom para você estar buscando em uma alocação. Então, a gente tem aqui o espaço da cozinha, já tem as esferas elétricas, já está aqui o espelho que o proprietário vai colocar no banheiro, todo o sistema de interfone, a gente tem a espera aqui da área de serviço e ele, como é no último hangar, não tem ninguém em cima e também tem mais espaço no teto, a parte é a delema maior. A gente tem aqui o espaço da sala, com espera para funcionar, sol da tarde, agora no inverno, muito importante e a gente tem a visão de todo o condomínio e a vaga de estacionamento é bem aqui na frente. O condomínio conta com salão de festas, playground, portaria eletrônica e aqui nós temos acesso para os... Aqui são dois dormitórios, a gente tem o espaço do banheiro, que vai ser colocado o cocos de vidro, aqui a gente também já tem o armário, como eu falei para vocês, vai ser colocado também os spots de luz. Aqui a gente tem o dormitório principal, que já tem as esferas para funcionar, como eu falei para vocês, vai ser colocado o spot de luz também, as esferas também para adiviar cabo. Este noto também está vendo, também com condição e um valor excepcional, vale a pena ressaltar. E a gente tem aqui o segundo dormitório, que também tem um bom tamanho e a gente tem aqui a visão da Unipampa, ali também logo em seguida o La Pampa, onde vai ser construído. Um condomínio com o valor de custo baixo, onde o valor do condomínio é apenas R$ 130,00. A água, o consumo e todas as taxas, os valores são bem baixos. Vale a pena você ir na URM de imóveis, nós temos várias opções de alocação aqui no Vizencial Sesmaris. Entre em contato conosco e sigam assistindo nossos vídeos que a gente vai mostrar um pouco mais para vocês. Valeu!